Como eu prometi, hoje em dia começa com um alerta. Criminosos estão armando emboscadas para roubar celulares de luxo, celulares caros, que depois são oferecidos pela internet. Pelo menos oito pessoas já foram vítimas na mesma região, na Zona Leste de São Paulo. E quem vai explicar como age essa quadrilha é a nossa repórter Gabriela França. Alerta pra todos nós, né, Gabriela? Explica pra gente, amiga. Um bom dia. Zucatelli, bom dia a você, bom dia a todos que estão com a gente hoje. Olha, esse grupo agia basicamente na mesma rua, viu, Zucatelli? Como você bem disse, pelo menos oito pessoas foram vítimas desse grupo na mesma região, ali pela Vila Alpina, região Leste de São Paulo. Olha só esse flagrante, o primeiro deles. Um homem, a vítima, aparece na calçada. De repente, dois suspeitos de moto se aproximam e abordam essa vítima. Eles pegam o celular, a vítima se ajoelha ainda, o homem ficou muito assustado, desesperado. Na sequência, com o aparelho desbloqueado, os suspeitos fogem na mesma moto. No dia seguinte, na mesma rua, outras vítimas também são atacadas por esse grupo. Desta vez, três suspeitos em duas motos abordam dois homens. Um na calçada, o outro dentro do carro. E o esquema é o mesmo. Pegam o telefone, desbloqueiam e, na sequência, eles fogem. E olha como as vítimas são atraídas. A polícia respondeu pra gente. Os suspeitos se passam por clientes interessados ali em aparelhos de alto padrão que são anunciados na internet. Então, eles entram em contato com essa vítima, trocam mensagens, fecham o negócio e marcam um ponto de encontro para a entrega desse aparelho. Quando a vítima chega ao local marcado, percebe que, infelizmente, caiu em um golpe. E esse aparelho roubado tem destino certo. É repassado a um receptador e revendido por um preço muito mais barato. Bruno Silva, de 22 anos, que fazia parte desse grupo, já foi preso e outros três da quadrilha já foram identificados, mas, por enquanto, continuam foragidos. Voltamos ao estúdio do Hoje em Dia. Obrigado, Gabi. Muito obrigado.